e para vocês que estão aqui eu posso já mostrar aqui para vocês esse WLM meter que é o que ele vai medir os padrões da indústria geralmente eu boto o target galera que é tipo onde eu quero chegar em menos 14 aqui eu escrevo menos 14 o que que vai acontecer esse short term e short minimum eu não realmente não ligo eu ligo mais pro long term aqui que é o mais importante é o que o YouTube vai ler o que acontece se esse número tiver menor do que ou maior que menos 14 por exemplo menos 12 menos 12 até vai eu já fiz várias masters em menos 12 que tipo como a galera chama massa tipo de CD que é menos 12 LUF né que é uma edição de quão loud tá o seu com barulhento tá o seu som e aí tipo o YouTube tem um sistema meio que de regulagem seu seu som ultrapassar o que ele interpreta como aceitável ele meio que vai comprimir o seu som e vai ficar uma bosta quando você roubar no YouTube tá ligado então entre menos 14 menos 12 é um eu diria que é um mais de 7 ideal tá ligado então vamos dar aqui vamos dar play aqui ele tá dando ele já vai passar de menos 14 tá ligado e aí mistério e aí e aí